Se sou assim Eu não tenho morre nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Não quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Mais um sol com a qualidade Tem vinho gravações O rei dos paridões Te amo demais Palavra vale mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu quero aproveitar e mandar um querido forte abraço A meus pais de Lagoa Encantada Te amo no fundo do meu coração Um abraço especial de Márcio José e Léo de Bahia Palavra vale mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Essa vai especialmente pra Cid Tabacarino, meu fio Meu grande patrocinador do CD de Márcio José Valeu! Gravado em Mix Mania Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada Vou por aí E pra onde ir Mais um sol com a qualidade Devinho gravações Devinho gravações O rei dos paredões Tô por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Vou por aí O último volume sob o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olha a perdida em altas madrugada Vou por aí Pra onde ir Pra que sorrir Entradas que não entra Minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada Vou por aí Vou por aí E pra onde ir Vai um abraço especial pra toda a galera de Minas Gerais E de Salvador Um abraço de Marcio José E Deus Bahia E agradecer mais uma vez Cílio Tabacaré Meu grande prato assinador Muito obrigado Cílio Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu E a solidão não dura, eu sou em mim O que fez você mudar seus pensamentos O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nessas lembranças Onde a fera vira santa Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento E entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Pra dentro do seu coração Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paridões Leva pro show pra sua cidade Leva, vai É 231-6474 Celular 99-698-88 É só ligar e falar Muito obrigado Fala que você não me esqueceu E a solidão não dura, eu sou em mim Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Será que foi saudade Que te fez pelo momento Te entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Pra dentro do meu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento Que te entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Pra dentro do seu coração Eu quero agradecer a Deus Mais uma vez Por ele consentir lançar O meu mais novo CD E a cinta da bataria Um abraço de Márcio José Valeu! O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar Dos olhos teus No telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E ainda por si me esqueceu Que você já foi minha Por telefone você não sente A minha dor E me desmuda do jeito de dizer alô O telefone fica fácil A ser tão duro A ser tão fria Dizer adeus Por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar O telefone você não sente a minha dor E me desmuda do jeito de dizer alô O telefone fica fácil A ser tão duro A ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe mas vou desligar Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Eu quero aproveitar mais uma vez Mandar um querido forte abraço Facil de Tabacaria E Léus de Bahia E a todo o povo de Léus Que acompanha o meu sucesso por aí Balena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Queres acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes Não quero ver você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que paga Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Balena 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 Eu te amo, Balena Volta pra mim, volta, vai Só você me faz feliz Você é o meu grande amor da minha vida Volta pra mim, volta, vai Volta pra mim, volta, vai Eu te amo, muito Se você quer levar o show de maçãs em sua cidade Meu telefone pra contrato é 231-6474 É só falar com o Cid e Tabacaria Valeu Balena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Queres acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos Amigos Ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Um abraço especial Pra toda essa galera de Tuberá E de Piau E do Maraú Um abraço de Márcio José E Léo de Bahia E a todo povo de Léo Que sempre curte o sucesso de Márcio José Sempre, sempre Valeu Muito obrigado Eu quero agradecer mais uma vez A Gilmar Oliveira Do estúdio Mix Mania Por essa força Maravilhosa Um abraço de Márcio José Márcio José Foi tão lindo Eu amo Eu amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso 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 De alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu quero agradecer De uma solidão Eu amo Eu amo Eu amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso 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 De alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu o amo, eu o amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Um abraço especial pra toda essa galera De Sergipe, Ibicuí e de Itabertiga Um abraço de Márcio José e Jéus de Bahia Para todo o Brasil Olhe meus olhos Dá um sorriso Toque meu corpo Faz esse amor que eu preciso Eu já sofri demais Por te querer assim Fui o culpado Fui o culpado Saí do seu lado Sem perceber Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Abre essa porta Me acerte de volta Me tire desse pesadelo Hoje eu sei Tô tão sozinho Tô tão sozinho Tô tão sozinho Tô tão sozinho Sem teus carinhos Tô tão sozinho 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 Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor vale tudo Fez com a gente entender Quanto mais você me beija, amor Mais eu gosto de você Você foi um tiro certo, foi a bala da paixão Você foi um laço aberto que laçou meu coração E depois um dia do outro fazendo as contas de Eu não vivo sem você, nem você vivi sem mim Se eu te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor vale tudo Fez com a gente entender Quanto mais você me beija, amor Mais eu gosto de você Você foi um tiro certo, foi a bala da paixão Você foi um laço aberto que laçou meu coração E depois um dia do outro fazendo as contas de Eu não vivo sem você, nem você vivi sem mim Você foi um tiro certo, foi a bala da paixão Você foi um tiro certo, foi a bala da paixão Você foi um tiro certo, foi a bala da paixão Você foi um laço aberto que laçou meu coração E depois longe do outro fazendo as contas de Eu não vivo sem você, nem você vivi sem mim Eu quero pro Bernal mandar um querido forte abraço A Marcel Alves e Léo de Bahia Está no voo livre de um passarinho Está no mar assado o fim Está na brisa, no vapor Está na chuva aqui Cai sobre a terra Verde que cobriu a serra Vem te vir num beija-flor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está na força que se colhe a madrugada fria Está na minha serra, minha companhia Está no frio do inverno, calor do verão Está no frio do inverno, calor do verão Um abraço do amigo, um aperto de mão Semente que brota no calor do chão Quem é ele, o dono de todos os mares E o rio que você planta se pare Filho de nosso Senhor Quem é ele, a força maior do universo A planta que lima meus pensos Jesus Cristo Salvador Filho de nosso Senhor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está na flor que brilha Está na luz do dia A força que se colhe a madrugada fria Está na minha serra, minha companhia Está no frio do inverno, calor do verão Um abraço do amigo, um aperto de mão Semente que brota no calor do chão Quem é ele, o dono de todos os mares Nos rios, carcer, plantas e pares Filho de nosso Senhor Quem é ele, a força maior do universo A planta que lima meus pensos Jesus Cristo Salvador Filho de nosso Senhor Quem é ele, o dono de todos os mares Quem é ele, o dono de todos os mares Nos rios, carcer, plantas e pares Filho de nosso Senhor Quem é ele, a força maior do universo A planta que lima meus pensos Jesus Cristo Salvador Filho de nosso Senhor Chega de quebrar a cara com você Já sei que costumar te amar no não dá mais No fim da história com você É sempre a mesma No fim sou eu que enfrento a chuva ou temporais Chega de dizer Tá tudo certo, tudo bem Fazer de conta que esse amor Me faz feliz Eu não vou mentir Pro meu coração Eu não entro nessa onda da paixão Inventar inverno, quente e verão Eu não vou forçar Pra barra com você Chega de pensar Que nasci pra sofrer Sem a tarde toda Vivendo por viver Não deixe de tomar Nos rumos da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar a noite Ver o sol chegar Enfrentar a chuva ou do ser o mar Vou bater de frente com a solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu dou Um tapa na saudade Que tenta ficar Tá pra nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar Mais uma vez um abraço A Cid Tabacaria Meu grande prato assinador Esse mais novo CD de Márcio José E Léo de Bahia Valeu! Não deixe de tomar Nos rumos da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar a noite Ver o sol chegar Enfrentar a chuva ou do ser o mar Vou bater de frente Com uma solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu dou Um tapa na saudade Que tenta ficar Tá pra nascer Dá pra nascer Dá pra nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar E assim eu vou atrás De um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu vou atrás de mim E assim eu dou um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar Vai um abraço especial Pra toda essa galera De Aracaju E de Chiquié Um abraço De Márcio José Valeu Quando alguém lhe perguntar Por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei Porque te amo E voltei porque te quero Que sou louco por você E se alguém Se tira e perguntar Por que foi Que você me aceitou Diga que sem mim Você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença Se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença Se acaba no quarto Em cima da cama E se alguém Se tira e perguntar Por que foi Que você me aceitou Diga que sem mim Você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença Se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença Se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença Se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença Se acaba no quarto Em cima da cama Será que a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Será que a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Até por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Seca ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste É tão triste dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar Muito tempo Na desilusão Será que a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Será que a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Até por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Seca ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar Muito tempo Na desilusão É tão triste dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar Muito tempo Na desilusão Só não quero ficar Muito tempo Na desilusão Eu vim seguindo o seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina Eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto Quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje Fim da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto Quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar O sol vai se esconder A lua vai sair A noite vai chegar E a terra vai dormir Pra inventar o céu Estrelas vão brilhar Se os rios continuam Indo atrás do mar Só vou café Tô fera Tive de navão O homem atrás da vida A vida atrás do mar A chuva faz barrar Que morro desabar Se os rios continuam Indo atrás do mar Se eu vivo Por nós Se fresqueou o trigo E o pão cadê Na luta pela terra Quantos vão morrer A chuva faz barrar Que morro desabar Se os rios continuam Indo atrás do mar Se eu vivo Pera vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se eu vivo Se eu vivo Pera vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se você quer levar O show de Márcio José Em sua cidade Ligue 231-6474 Fala com o Silvio Tabacaria Muito obrigado As sandorinhas voltaram E eu também voltei Para os anos velhos ninho No dia que deixei Nós somos sandorinhas Que boa que venha Procura de amor Às vezes volta pra casa Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual uma andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não vai esperar As sandorinhas voltaram E eu também voltei Cruzando os velhos ninho No dia que deixei Nós somos sandorinhas E boa que venha Procura de amor Às vezes volta Cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual uma andorinha Igual uma andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Música 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 Música